E aí, que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinho, como vocês sabem, o meu canal é de dicas e sempre quando eu descubro ou, sei lá, vejo algo legal, eu tento passar pra vocês. Beleza? Então vamos lá. Nesse vídeo aqui, deixa eu entrar aqui no navegador. Esse aqui é o meu canal, Xamaru Game, caso vocês queiram me adicionar aí. Nesse vídeo é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês como colocar qualquer wallpaper, qualquer wallpaper e vou dar umas dicas de wallpaper bem maneiro. Vou mostrar pra vocês o que é o imagem do trabalho. Olha só esse wallpaper, bem foda do Gears of War, tá ligado? Essa imagem é bem maneiro, vai curtir pra caralho. Então vou mostrar pra vocês também alguns allpapers bem maneiro. Pra você colocar, seja pendrive, tá ligado? Ou seja, até pelo próprio Xbox, pelo navegador do Xbox, pra mudar qualquer tipo de wallpaper, tá ligado? Então é o seguinte, pelo pendrive, primeiramente vamos mostrar pelo pendrive. E depois eu mostro de outra forma pra vocês. É o seguinte, tem aqui, a própria Microsoft, ela disponibiliza vários wallpapers, tá ligado? Do Forza Horizon 7 e muitos outros aqui. Eu vou deixar esse link aqui, na descrição, que é só você clicar que você vai ser direcionado para essa página aqui, Xbox Papéis de Parede. É mais interessante você baixar por aqui. Por quê? Porque por aqui, você escolhe o formato que você quer baixar. Você vai baixar exatamente o formato do Xbox. Se você quiser colocar no PC, como eu coloquei, você vai baixar exatamente o formato do PC. Ou exatamente o formato do seu celular, ou exatamente o formato do seu tablet, por exemplo. Então aqui tem várias imagens, você vai descer, ele vai ver. E vai ver qual imagem te agrada mais. Vamos descer aqui, ó. Tem várias imagens, vamos descer uma maneira aqui pra gente mostrar de exemplo. Essa daqui, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui no nome embaixo. Clicando no nome, irá abrir essa janelinha aqui. Nessa janela aqui, aqui embaixo, você escolhe o formato que você queira baixar. Se você quer baixar pra colocar no Xbox One, você clica aqui, ó. Xbox One. Feito isso, clicando ali, feito isso, né? Ele irá baixar, irá fazer o download da imagem. É só ir lá na nossa parte de downloads, pegar a imagem e colocar no pendrive. Feito isso, colocando a imagem no pendrive, eu tenho um outro pendrive que já está espetado no Xbox, que eu já fiz essa... Vem cá, acionista. Que eu já fiz essa transferência. Já baixei aqui algumas imagens e já coloquei no pendrive e já espetei o pendrive no meu Xbox. Então vamos aqui agora, abrir o meu Xbox streaming pra vocês verem. É o seguinte, aqui eu tô segurando a manete agora. Estou no meu Xbox e o pendrive. Deixa eu só espetar o pendrive de novo, que já aparece na tela aqui. Não tem necessidade de eu abrir o aplicativo. E lembrando que para o pendrive abrir no seu Xbox, você tem que ter esse aplicativo aqui, que eu esqueci o nome, que é o Media Player. Media Player, pressiona a tela agora aí. Media Player, você tem que ter esse aplicativo para abrir o pendrive e sim abrir as imagens no seu Xbox. Você vai clicar ali, vai mostrar tudo que tem no pendrive. Filmes, qualquer coisa que tiver, fotos e qualquer outra coisa assim. Aqui estão algumas imagens que eu já baixei e já coloquei aqui. Feito isso, o que você vai fazer? Se você quiser colocar uma imagem, vamos adicionar, sei lá, essa imagem aqui. Você vai clicar nela para visualizar normalmente. Vai clicar com esse botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho aqui, ó. Clica sobre ele. Pronto, irá aparecer aquilo ali. Você desce até em definir como plano de fundo. Feito isso. É só você ir normalmente para o seu início. Pronto, a imagem vai instalar. E assim sucessivamente. Você vai baixar qualquer imagem que você quiser, vai colocar no pendrive e vai fazer isso. Com o Media Player, você vai abrir e vai definir a imagem como plano de fundo. Isso, se você tem um PC, é para você baixar a imagem e colocar no pendrive. Caso você não tenha, o que você vai fazer? Você vai na loja. Na loja do seu Xbox. Aqui, na loja do seu Xbox, se você só olhar na tela aqui, e vai em buscar. O que você vai digitar? Você vai digitar internet. Assim que aparecer esse aplicativo aqui na tela, ó. Internet Browser. Você vai clicar ali no primeiro mesmo. Não precisa ser o Pro, não. Clica ali no primeiro. Nem sei o que diferença que tem do Pro, mas... Mas, foda-se. Você vai clicar ali e vai baixar esse aplicativo. Internet Browser. O meu já tem baixado aqui. O que você vai fazer? Você vai iniciar. Iniciando esse browser, ele é um browser como se fosse Internet Explorer mesmo. Só que, por ele, você vai baixar como se você estivesse no computador. Por ele, você vai pesquisar. Vai abrir o navegador. Vai pesquisar qualquer tipo de imagem. Por exemplo, você é fã do... Estou precisando de propaganda ali, mas já saiu. O que você vai fazer? Você é fã, sei lá, você é fã do Halo, por exemplo. Vamos procurar o Halo aqui. Você vai editar Halo. Só ver aqui que a câmera está na frente do meu PC. Eu não consigo ver todas as letras. Vamos lá. Halo 5, por exemplo. Vamos supor que você é fã dele. Eu não sou, mas é só um exemplo. Feito isso, note que você está abrindo uma página da web como se estivesse no PC. O que você vai ver? O que você vai fazer? Com a setinha, você vai colocar aqui imagens. Geralmente aparece ali em cima. Mas é isso aí. Imagem. Aí você vai ver uma imagem que tem um tamanho adequado, que vai ficar bom no seu Xbox. Aí você vai ver qualquer tipo de imagem. Tem que ser pelo menos uma imagem de 1080. Tá ligado? 1080, por... Aqui, ó. 1920 por 1080. Acho que essa deve ser bacana. Vai olhar. Isso aí é só um exemplo, tá ligado? Você vai pesquisar a imagem que você quer. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai clicar na imagem. Então, meu amigo, eu tinha feito um pequeno corte. Essa porra tinha meio enrolado aqui. Mas é o seguinte, você vai abrir, você vai pesquisar qualquer imagem aí nesse navegador que eu falei pra vocês acharem aí no aplicativo dele. Dei uma rolada aqui. É isso aí. Vamos lá. Vamos clicar aqui no Halo 5 mesmo. Feito isso, você vai clicar mais uma vez sobre ele. E assim que abrir a imagem que estiver desse tamanho aqui, você vai clicar naquele botãozinho dos risquinhos e vai colocar Set Imagem Wallpaper. E coloca Yes. E é isso aí. Pronto. A imagem já fez o download e já está como Wallpaper. Vamos ver aqui. Pronto. Já está como Wallpaper no seu Xbox. E assim, sucessivamente, duas opções que eu mostrei pra vocês. Ou você baixa no seu PC lá naqueles packs no link que eu deixei. Ou qualquer outra imagem que você queira. No link eu acho mais bacana porque você já vai pegar a imagem do tamanho correto do Xbox, tá ligado? Ou qualquer outro dispositivo que você queira colocar o Wallpaper e coloca pelo pendrive. Ou a segunda opção, se você não tem um PC pra você fazer isso, baixa esse aplicativo em Internet Browser. Com esse aplicativo você vai pesquisar como se estivesse no PC. Vai pesquisar qualquer imagem que você queira lá. Vai colocar em imagens. Coloca lá Halo 5, Gears of War, sei lá, Tikkarikati. Aí coloca aquilo ali e coloca pesquisar em imagens. Assim vai aparecer todas as imagens da palavra-chave que você colocou. Você vai abrir a imagem Abrindo a imagem, você vai apertando esse botãozinho aqui Esse botãozinho aqui, pronto Vai colocar lá, save, imagem, wallpaper Pronto, e coloca ok Feito isso, qualquer imagem que você tiver pesquisado No seu internet Ela irá ficar de wallpaper No seu Xbox, beleza? Então essa era duas opções para vocês Seja no pendrive ou no navegador Beleza? Tamo junto É nóis e fui! É isso aí galera, seja bem-vindo ao meu canal Não se esqueça de se inscrever, clicando aqui Inscrever-se E ative as notificações Marque a caixinha, salvar Beleza? E ao final de qualquer vídeo meu Faça o seguinte, avalie o vídeo Se curtiu, dê um like, se não curtiu Dê um deslike, não tem problema E vamos trocar uma ideia no comentário Comente qualquer coisa que eu responderei com certeza Beleza galera? É nóis Fui!